Um homem manteve a família refém no início da manhã desta segunda-feira, dia 20 de junho, no bairro Redentora, área nobre de Rio Preto. Às seis e meia, os investigadores foram até o apartamento do acusado, no décimo andar do edifício Ilhas do Sul, que fica na rua Coronel Espínola de Castro, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Nesse momento, o suspeito se recusou a receber os policiais e, armado com dois revólveres, se trancou num cômodo na companhia da mulher e do filho de dois anos. Enquanto acontecia a negociação, era possível ver a mulher e o filho na varanda do apartamento e também na janela do banheiro. O delegado Genival Ribeiro dos Santos, que acompanhou o caso, disse que o homem estava dopado e pensava em se matar. Ele está tomando constantemente um remédio controlado, então ele já tomou vários comprimidos. Nós esperamos que esse remédio faça efeito e que ele consiga ou dormir ou qualquer coisa assim, ou vamos negociar até a exaustão. O objetivo é o seguinte, ele ter que ser preso. Ele está armado, ele está com a família, ele tem que ser preso. Não existe outra possibilidade. Depois de oito horas, o homem resolveu se entregar e, na saída da viatura, um acidente congestionou ainda mais o trânsito no local. Na DIG, o acusado Júlio César Bertolucci disse que não estava armado e nega ter feito a mulher refém. Com ele, duas armas foram apreendidas. Um revólver .38 com seis projéteis, além de uma pistola de chumbinho. Bertolucci vai responder pelos crimes de cárcere privado e porte ilegal de armas. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. História vai affair. O César Bertolucci vão ter deixado os séculos de fibras de raça.